Música Ai ai, que lindo dia pra jogar um futebol Vamos, vamos, vamos É o filme Missão Impossível, colocar uma chuteira Música Fala galera que eu sou Boas tardes, eu sou o Pedro, eu sou o Lucas E no vídeo de hoje vai ser X Ghosts vs X Música Música Ó galera, lembrando que é o modelo antigo vs o modelo novo Porque essa aqui ó, é o modelo antigo da X, tá? E essa daqui é o modelo novo da X Só que eles botaram a Ghosts, beleza? Ghosts e eu não sei porquê Ghosts, você sabia que é fantasma em inglês? Sério? É Ele é fantasma porque ninguém acha ele no futebol Ó galera, vou dar um chute aqui pra ver se o chuteiro é bom, tá? E ó, vai ser o Pedro no gol Chutou é gol, né? Música 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 Fica lá né pai, muito boa Posso falar? Até agora a chuteira é muito confortável Música 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 O cachorro tá latindo, ele esconde a bolinha, aí ele quer que os outros peguem e fica latindo. Para de latir, tá atrapalhando o nosso vídeo. Que bosta de chute. Foi nesse campo que eu fiz o maior golaço, bota aí o lance. Eu falei com a borrada, deixa eu tirar esse golaço, toma, replay de novo, cê é louco. Amarrada é da sorte, ó. Bom, galera, essa chuteira X Ghost, ela é do ano de 2020, é a terceira linha. A minha chuteira, ela é do ano de 2019, tá? Ela é a primeira linha, a linha profissional, tá? Ela é feita de couro de canguru. Esse foi o vídeo, falou e tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON